Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir Grêmio Náutico União é campeão no torneio feminino do Campeonato Brasileiro Interclubes de Judô Sub-21. Segundo a divisão, gaúcha começa com destaque para a goleada do Lajeadense com vitórias de três equipes visitantes. E aqui no estúdio, uma entrevista com Flávio Pinheiro, presidente da Associação Gaúcha de Voo Livre. Muito bem, bom dia! TVA Esportes abre a semana falando de judô. O Grêmio Náutico União conquistou no final de semana o título feminino geral por equipes do Campeonato Brasileiro Interclubes realizado em Curitiba. A equipe gaúcha se destacou na Taça Brasil Sub-21 ao conquistar três medalhas no torneio feminino, uma de ouro e duas de bronze. Katia Alves foi ouro no peso pesado, mais de 78 quilos, ao derrotar na final Vitória Siqueira do projeto Olhar do Futuro de São José dos Campos. Na mesma categoria, Enia Pires ficou com o bronze ao bater Júlia Monteiro do Instituto Reação do Rio de Janeiro. Maria Argeni, na Ligeiro, também levou o bronze para o clube gaúcho. No masculino, o União ficou com a quinta colocação, com duas pratas e dois bronzes. Adrian Falcão da Silva, no meio leve, até 66 quilos, e Vitor Fagundes, entre os pesados, acima dos 100 quilos, foram vice-campeões. Os dois bronzes vieram com Henrique Guzmão da Silva, categoria Ligeiro, até 60 quilos, e Felipe Ferreira da Silva, do meio médio, até 81 quilos. Muito bem, a gente sai dos dois, né, porque agora aqui no TVA Esportes a gente vai conversar com Flávio Pinheiro, que é o presidente da Federação Gaúcho de Voo Livre. Eu errei ali, falei associação, mas é federação, tá? No Brasileiro de Parapente, que foi realizado na cidade mineira de Governador Baladares. Teve uma boa participação dos gaúchos. Bom dia, tudo bem, Flávio? Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Um prazer estar aqui representando o nosso esporte, junto ao TVA Esportes. Bacana. Bom, só para a gente ter uma ideia, algumas vezes, inclusive a gente, a gente se confunde, existe uma, não é diferença, né? O Voo Livre abrange Parapente e Asa Delta. O nosso esporte é o Voo Livre, ele é dividido em duas categorias ou modalidades. Então tem a modalidade da Asa Delta, que é a mais antiga, e o Parapente, que é o irmão mais novo aí. O irmão mais novo do Voo Livre. Isso. Pois é, como é que foi a participação? O Luciano Horn foi um dos que esteve aqui recentemente falando, conversando com a gente sobre, justamente sobre o Parapente. É, né? Está correto, né? E eu queria que tu falasse sobre o último Campeonato Brasileiro que aconteceu agora em Minas Gerais, a participação dos gaúchos, inclusive do Luciano Horn. E como é que foi? Foi boa, né? Foi muito boa, né? Foi muito boa. Os atletas do Rio Grande do Sul obtiveram excelentes resultados. A condição não estava aquela condição clássica que a gente está sempre acostumado em Governador Valadares, com térmicas muito potentes, provas de grandes corridas. Como existiam frentes frias ou frentes que trouxeram muitas nuvens, muita sombra, a condição foi um pouco atípica. Isso favoreceu bastante até nossos atletas, porque a gente está acostumado, treina muito em condições mais fracas, principalmente no nosso outono, inverno, no Rio Grande do Sul. Então, lá a gente alternou durante a semana, em dias de sol e em dias bastante nublados. E também durante os dias existiram partes das provas onde os pilotos pegaram áreas com bastante sombra. Então, as médias de velocidade caíram bastante. E a gente costuma dizer, nossos pilotos têm fama por ter paciência em voar em ascendentes bastante fracas. Os nossos pilotos estudiam os gaúchos. Os gaúchos num todo, né? E eles, além dessa paciência, eles também têm uma estratégia boa, sabem a hora de tirar um pouco o pé, voar mais lento. Então, no final, a gente conseguiu bons resultados. A equipe da GVL ficou em terceiro por clubes. O Luciano Horn foi o segundo colocado na categoria principal, que é a Open. E o Lúcio Dal Pozo foi o segundo colocado na categoria Aspirantes, que é, no mundo, ela é conhecida também como Cereal. Legal. Essas categorias é pelo tipo de equipamento que você usa. Então, quem usa os protótipos, equipamentos mais de ponta, que vão mais veloz e planam mais, vão na Open, na Livre. E aí, as velas que a gente chama de categoria D, que são as homologadas, são o pessoal da Aspirantes. Legal. Aqui no Rio Grande do Sul, como presidente da federação, vai ter uma etapa aqui no Rio Grande do Sul, com certeza. Para esse ano e para o próximo, nós não temos etapa do Campeonato Nacional. Nós já tivemos, esse ano, a primeira e a segunda etapa do Gaúcho. A primeira foi em Encantado, no Vale do Itacoari. A segunda foi em Rolante, que é aqui no Vale dos Sinos. E nós tivemos também, em Sapiranga, a primeira etapa do Campeonato Sul Brasileiro, que aconteceu no feriado de Carnaval. Agora, a gente dá uma parada, por causa do inverno. Volta em setembro, não é? Em setembro, outubro, volta em agudo. Depois, nós teremos em Igrejinha e aí a final em Sapiranga, em dezembro. Legal. Isso que eu queria saber se ia ter uma etapa nacional aqui no Estado ou não. Então, já confirmou, não haverá. Para esse ano, as etapas do Nacional são etapas de uma semana e é bastante disputado. Então, esse ano foi Valadares, vai se Araxá. Ainda não abriu a abertura para as propostas para 2024. Nós vamos estudar, junto com os clubes, a federação, a possibilidade de talvez trazer uma etapa. Legal. Está se pensando, talvez, está mais forte a chance de se tentar trazer uma etapa na Asa Delta. Legal. Pois é, como presidente, a gente está tendo algumas imagens aí, justamente, de governador Valadares, que foram do último brasileiro, da última etapa que aconteceu agora no início do mês de abril. Bom, o Rio Grande do Sul, a gente falou um pouquinho com o Luciano Rort, mas detalhar um pouquinho o número de afiliados à federação, como é que está estruturado o esporte do voo livre, tanto a Asa Delta quanto o Parapente, como é que está estruturado agora no Estado? O Estado, bem, ele tem uma estrutura, ele tem uma organização muito bacana, ela é até como referência nacional. Nós temos cerca de sete clubes oficiais e, hoje, cerca de 400 pilotos federados. 400 pilotos, beleza. Entre esses clubes todos. Na Asa Delta, a maioria dos clubes hoje são só de parapente. A Asa Delta, o polo forte é a Sapiranga, tradicionalmente. Tem também alguns pilotos em igrejinha, alguns pilotos em rolante. E também no Ninho das Águias tem ainda uns quatro ou cinco pilotos. Nas demais áreas, são clubes mais novos, onde eles começaram pelo parapente. Então, eles estão só praticando a modalidade do parapente. Bom, tu falaste sobre a questão, o parapente é o filho mais novo. Ele tem chamado mais a atenção mesmo, por isso tem aumentado o número de clubes em relação ao parapente, pelo fato de ser mais novo ou pelo estilo do esporte e a Asa Delta está ficando um pouquinho de lado ou não? Isso aí não... Isso é um fenômeno internacional, acontece no mundo inteiro. A praticidade do parapente tem pego muitos. Hoje, se o cidadão, qualquer pessoa, ela pensa em voar, ela termina indo para o parapente porque o esporte é o mesmo, as mesmas sensações são as mesmas, o estilo, o uso das correntes ascendentes são os mesmos da Asa Delta. Porém, a praticidade é algo muito fácil de pilotar, cabe dentro de uma mochila que tem aí hoje entre 10 e 18 quilos, tu bota no porta-mala de um carro, transporta em uma moto, viaja com ele no avião. A Asa Delta, tu já tem aquele canudo de 30, 40 quilos. Então, essa questão da praticidade tem feito que, no mundo inteiro, a Asa Delta não cresce mais. Ela até, em alguns locais, como Sapiranga, a gente consegue manter o número de pilotos, mas, na maioria do Brasil e do mundo, vem diminuindo o número de praticantes. Os praticantes estão ficando mais velhos, é da minha geração, eu comecei na Asa Delta, então, a turma está ficando mais velha e não está vindo uma renovação. Essa renovação, ela acontece pela modalidade do parapente. Legal. O importante é praticar o voo livre, é legal. Exatamente. E incentivar o esporte. O pessoal tem mais informações, ou quiser, ali na Federação Gaúcha de Voo Livre, o pessoal pode obter e também sobre os clubes e tudo mais, né, Flávio? Perfeito, no site é fgvl.esp.br, lá tem todos os clubes, todas as informações, ou, no caso da GVL também, todos os clubes têm aí suas redes sociais hoje. Bacana. Flávio Pinheiro, presidente da Federação Gaúcha de Voo Livre, técnico também da GVL. Muito obrigado. Parabéns aí. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de divulgar o nosso esporte. Sempre. Obrigado, hein? Bom, aí, após uma pausa de duas semanas, por conta de compromissos da seleção brasileira, a bola voltou a rolar no Brasileirão de Futebol Feminino. As gurias do Grêmio só entram em campo na sétima rodada, agora, nessa segunda-feira, hoje, né, pegam em casa o Flamengo, já as meninas do Inter venceram fora o Real Ariquemes. A visita ao Real Ariquemes foi mais difícil do que o esperado, mas as coloradas conseguiram voltar de Rondônia com os três pontos na bagagem. A expulsão de Esquerdinha à beira do intervalo prejudicou, mas não impediu a vitória, por 3 a 2, no estádio Valerião. Priscila se destacou entre as alvirubras. A atacante fez dois gols, um em cada período da partida. Com mais uma vitória na competição, as coloradas avançaram para o terceiro lugar com 16 pontos. São cinco triunfos, um empate e uma derrota até aqui, aproveitamento de 76%. Já as meninas do Grêmio encaram o Flamengo, hoje à tarde, a partir das 4h15, no CT Hélio Dourado, em Aldorado do Sul, região metropolitana da capital. As tricolores estão na 11ª colocação, mas, em caso de vitória sobre as rubro-negras, vão subir para a 6ª posição, voltando, assim, à zona de classificação para a fase de mata-mata. Agora a gente vai falar da 2ª divisão do futebol gaúcho, que começou neste final de semana. A competição garante duas vagas na elite do gauchão no ano que vem. 11 gols marcados, três vitórias dos mandantes, três triunfos dos visitantes e, ainda, dois empates. Foi assim a primeira rodada da série A2, a popular segundona do futebol gaúcho. Destaque para a goleada da Lajeadense sobre o Grêmio Bagé, na tarde de sábado, no jogo de abertura do campeonato. 3 a 0 foi o resultado no Estádio dos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Punido com a perda de um mando de campo, o time Alve Azul não pôde atuar no seu recinto. Também ganharam em casa o Guarani de Bagé, 1 a 0 no São Gabriel e o Inter de Santa Maria, que aplicou o mesmo placar no Guarani de Venâncio Aires. Já os três visitantes indigestos foram o Munsun, a União Frederiquense e o Veranópolis. O jovem time da capital superou o Brasil de Farroupilha nas Castanheiras, sim, em outra partida que teve apenas um gol. Mesmo score da vitória da equipe de Frederico Vesfalen, na casa do Gaúcho. Em Criciúmal, o Veranópolis foi mais guloso e passou pelo Tupi por 2 a 0. E, finalmente, Glória e Passo Fundo empataram sem gols no Estádio Altos da Glória, enquanto Santa Cruz e Pelotas ficaram no 1 a 1 nos Plátanos. Vamos ficando por aqui. O TV Esportes volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau.